É dizer então que ele te procura Ligue seu trabalho, te segue na rua E vítima andando o carro só de bombom E cara do bocado, isso não tá bom Esse ser o seu tá correndo, filho E se procurou você, tá mexendo no meu Eu não tenho nada, perdoa o seu passado Mas ponha em um lugar, o seu ex-tambor é pra lá Parabra ele, diz que é o corpo do seu coração Parabra ele, que não faz doar, que é pura paixão Parabra ele, que ele faz parte só do teu passado Parabra ele, diz que é o namorado Parabra ele, diz que é o namorado Parabra ele, diz que é o namorado Parabra ele, diz que é o namorado